Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20h21, 20h21, onde eu entro ao vivo e respondo as dúvidas da galera que está ali ao vivo comigo para ajudar todo mundo a conseguir superar esses obstáculos que a gente encontra ao tentar começar, ao tentar investir na Bolsa, para que todo mundo consiga lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Para estar sempre em alta investindo na Bolsa, certo? Para exterminar essa onda de confusão que a gente tem na cabeça e ter clareza do passo a passo a seguir para conseguir ter esse tipo de resultado. E claro que eu não estou falando aqui de day trade, especulação de curto prazo, de ficar analisando o gráfico, olhando o gráfico para saber onde investe, nem você precisa ficar acompanhando notícias, nada disso. Método comprovado no longo prazo. Se você não participou dessa consultoria gratuita, você pode participar da próxima, quarta, 20h21, mas aproveita e assiste a gravação da última que rolou. Então vamos lá para a primeira pergunta. Ainda vale a pena investir em tesouro IPCA+, com a taxa Selic subindo? Então vamos lá, né? O investidor, uma investidora sempre em alta, não investe somente na Bolsa de Valores, somente em ações, somente em renda variável. Ele investe também em investimentos de renda fixa, certo? Por quê? Por causa de alguns critérios específicos, como por exemplo, para que serve o tesouro IPCA+. O tesouro IPCA+, é o único investimento que existe, que faz com que eu tenha certeza de que eu vou cumprir a finalidade de um investidor. Qual é a finalidade do investidor? Qual é a forma com que eu tenho certeza que eu estou enriquecendo investindo? Quando eu tenho uma rentabilidade acima da inflação. Acima da inflação. O que é inflação? A inflação é o aumento generalizado, o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Adianta alguma coisa eu valorizar o meu dinheiro em 20%? Se a inflação, se tudo que a gente compra no dia a dia subir 25%, não adianta absolutamente nada, né? E esse tesouro IPCA+, é justamente um título público, ou seja, um empréstimo que a gente faz para o governo, que a gente tenha certeza, garantia de que vai ter uma rentabilidade real, que é só isso que importa para qualquer investidor. Ou seja, vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Então, o investidor sempre em alta, sempre tem esse tipo de investimento na sua magar. O que é magar? A estrutura que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E aí, será que ainda vale a pena investir no tesouro IPCA+, se a taxa selic está subindo? Beleza, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha só, a taxa selic estar subindo não significa que eu deva deixar de investir em um investimento ou outro. A pior coisa que eu posso fazer é eu depender das condições do momento para eu decidir onde eu vou investir. Senão eu vou ser um eterno escravo dos meus investimentos. Imagina só, a taxa selic está subindo, tem que mudar meus investimentos. A taxa selic está caindo, tem que mudar meus investimentos. Se eu fizer isso, eu estou agindo de forma atrasada. Se eu estou agindo de forma atrasada, se eu estou acompanhando a economia na minha cabeça, na verdade, eu estou respondendo a economia, eu estou reagindo ao que está acontecendo na economia. Se eu estou reagindo, eu estou atrasado. Se eu estou atrasado, eu não vou lucrar. É bem mais provável que eu perca dinheiro. Num cenário, por que a nossa taxa selic está subindo aqui no Brasil? Por que a taxa básica de juros está subindo aqui no Brasil? Por um simples motivo. A inflação está vindo acima do esperado. Ou seja, o Banco Central trabalha com o regime de metas da inflação. O que significa isso, o regime de metas da inflação? O Banco Central tem uma meta. Eu quero que em 2020 a inflação fique em, por exemplo, 3,75% ao ano. Poxa, se a inflação está vindo acima e em 2020 foi de 4,52% ao ano, durante aquele ano, o Banco Central tem que fazer alguma coisa para frear essa inflação. Senão a inflação vai subir muito. A inflação subindo muito pode gerar uma crise. Então, o que o Banco Central faz? Ele eleva a nossa taxa básica de juros, assim fica mais caro para todo mundo pegar empréstimo. Por que? Essa taxa selic, essa taxa básica de juros, é a taxa mãe da economia. Ela serve como referência para taxas de empréstimos, financiamentos, crediário, absolutamente tudo relacionado a empréstimo, a crédito, tá? Então, a partir do momento que a taxa selic aumenta, sobe, a inflação tende a cair, tende a diminuir, mas não significa que vá. Por que eu digo não significa que vá? E, além de não significa que a inflação vai cair, eu digo mais, a gente não sabe quando que a inflação vai cair se ela for cair, tá? Exemplo, 2015. Lá em 2015, vamos voltar aí, seis anos atrás, a gente tinha qual cenário? A taxa selic aqui no Brasil, ela estava evoluindo, estava subindo pra caramba com o objetivo de combater a inflação, fazer a inflação cair porque estava vindo muito alta. E a nossa taxa selic chegou a 14,25%. Hoje está em 2,75%. Chegou a 2% e ficou lá por um bom tempo. Hoje, nesse momento, agora, está 2,75%. Só que, com toda essa alta da taxa selic, mesmo assim, em 2015, a inflação foi de 10%, quase 11%, 10,67%. Por que aconteceu isso? Simplesmente porque existe algo chamado efeito retardado na economia. Vinícius, você está de sacanagem que existe um negócio chamado efeito retardado. Não estou de sacanagem, é sério. O que é esse efeito retardado? Uma mudança hoje na taxa selic causa um impacto na economia mais ou menos 12 meses depois desse aumento na taxa selic. Então, agora, em março, a taxa selic subiu de 2% para 2,75%. Subindo para 2,75%, o impacto desse aumento vai gerar um impacto real na economia quando? Daqui a aproximadamente 12 meses. Ou seja, durante os próximos 12 meses, pode ser que a inflação, depois de 12 meses, comece a cair. Pode ser que a inflação suba muito mais e o Banco Central agiu de forma atrasada, subindo pouco a taxa selic e vai subir por muito mais tempo. A gente não sabe o que vai acontecer. Aqui está a grande chave. Quando a gente não entende por que investiu em cada investimento, qual a função desse tal de tesouro e PSA+, dentro da minha carteira de investimentos, a gente pensa justamente nisso. Agora que tal coisa está acontecendo, será que ainda é tempo? Agora que tal coisa aconteceu, será que ainda é momento de eu investir nisso ou naquilo? Por quê? Porque a gente está no modo andarilho. Como assim no modo andarilho? Poxa, eu estou investindo nisso porque eu achei que por causa da condição era legal. Como se a gente soubesse se o que está acontecendo hoje vai continuar acontecendo. Quem disse que o Banco Central vai conseguir manter uma alta na taxa selic? Quem disse que o Banco Central não vai parar de subir a taxa selic? Porque vai chegar em um dado momento que justamente essa alta na taxa selic vai estar gerando uma crítica na nossa economia porque as taxas dos empréstimos e financiamentos subiram demais. A gente não sabe o que vai acontecer, gente. Então, primeiro aprendizado aqui. A gente nunca, jamais deve mudar os investimentos porque a inflação mudou, porque a taxa selic mudou, porque o vento norte virou para o vento sul. No momento em que eu depender de condições fora do meu controle, eu sou um andarilho. Eu vou estar sempre me debatendo. Aconteceu uma... E eu vou ser o perseguidor da informação, o perseguidor da notícia. Vou estar sempre confuso, preocupado, nervoso. Taxa selic vai subir. Ah, na próxima reunião do COPOM, o comitê lá que decide a taxa selic, vai subir 0,5%. Não, vai subir 0,75%. Não, vai subir 0,25%. Aí você vai ficar sempre atrasado, 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 reagindo às informações, reagindo às notícias. Então, esquece. Um investidor sempre em alta não está nem aí se a taxa selic está em 1% ou se está em 75% ao ano. Porque ele não depende disso para ter rentabilidade. Ele não depende disso para alucar. Ele não depende de fatores externos. Sempre que você depender de um fator externo que não está no teu controle, você está focando no lugar errado. Você não controla aquilo, não faz sentido olhar para aquilo. Como que você vai ter clareza total de como, onde, quando, quanto investir, quando comprar, quando vender. Tudo isso. Clareza total ao investir. Quando você foca só naquilo que você tem controle. Aqui está um grande erro da maioria das pessoas. Elas querem focar naquilo que elas não têm controle. Por exemplo, taxa selic está subindo. Não me diz nada. Vai continuar subindo? Não sei. Talvez vá. Vai subir até 5% a taxa selic? Talvez. Talvez vá a 10? Talvez vá a 3,5? Depende do que acontecer a partir de agora. Só que eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Então, qual é o meu foco com o Tesouro IPCA+. É eu ter a certeza que eu vou ter um rendimento acima da inflação. Por isso, uma parte da minha carteira de investimentos eu vou ter lá no Tesouro IPCA+. Independente se a taxa selic está 1% ao ano ou está 75% ao ano. Por quê? O risco da inflação sair do controle e subir muito, ele sempre existe. Principalmente agora com o dólar alto e principalmente agora que durante o ano de 2020 a gente teve um índice de inflação das empresas em 25% durante o ano. Uma alta de 25% e o das pessoas subiu 4,5%. Então, tem uma distância bem grande que a nossa inflação pode subir ainda. Então, com o dólar alto, com taxa de juros bem baixa, que agora está subindo taxa selic, com essa diferença da inflação das pessoas e das empresas, existe um risco, sim, bem grande da inflação sair do controle. Se eu não tiver justamente blindado da alta da inflação, não adianta nada. Imagina o seguinte cenário, imagina que a partir de 2021 a gente, quem sabe, tem um ano aí que a inflação, ou seja, tudo que a gente compra no dia a dia vai subir de preço em 20%. Não adianta nada eu ter uma rentabilidade de 18% no ano. Se eu tiver uma rentabilidade de 22% no ano, caraca, 22%, olha que legal, nada, lixo. Por que que é lixo? Porque eu tive a mesma rentabilidade da poupança, 2% da forma real. A rentabilidade real, no fim das contas. Quem estava na poupança, nesse caso, perderia 18%, tá? Mas entenda uma coisa, independente do que acontecer, pode chover enxofre e fogo. Enxofre, fogo e canivete. Eu sempre vou ter o Tesouro IPCA+, justamente porque pode vir uma alta muito grande na inflação, ela pode sair do controle, mesmo com a taxa Selic subindo, que foi o que aconteceu lá em 2015, mesmo a taxa Selic subindo para quase 15%, quando que a inflação foi cair mesmo? Foi uma série de fatores, inclusive reformas econômicas, que possibilitaram que isso acontecesse. Então tem coisas que fogem do controle da alta da taxa Selic. Então, Vinícius, quando que faz sentido investir no Tesouro IPCA+, sempre que você quiser ter certeza de que vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Ou seja, uma rentabilidade verdadeira, uma rentabilidade real. Não é porque a taxa Selic está subindo ou está caindo que eu vou deixar de investir. Negativo. Jamais. Eu sempre vou com o objetivo número um de proteção. E com o objetivo número dois, porque com esse investimento chamado Tesouro IPCA+, eu posso ter a rentabilidade de ações contando com a segurança da renda fixa. Mas esse é um assunto mais avançado, é algo chamado de marcação no mercado. Não vou entrar aqui hoje, tá? Mas investindo nesse tipo de título, que particularmente gosto muito, e sempre tenho na minha carteira, eu consigo ter a maior segurança possível no meu investimento, porque eu estou blindado da alta da inflação, certo? Sempre vou render acima, a inflação pode ser 100% no ano. Vou ganhar mais que 100% durante o ano. E ainda tenho a possibilidade de ter um ganho de ações investindo na renda fixa usando a marcação no mercado. Próxima pergunta. Eu tinha umas ações que comprei há uns dois anos e atualmente o PL delas está elevado, maior que 20. E outros parâmetros estão normais. Devo vender elas ou não? O que está o DPL? O PL é um indicador de preço. O que é um indicador? Indicador é um número, é um dado, é um fundamento de uma empresa que, nesse caso, vai ser o quê? O preço da ação dividido pelo lucro que a empresa gera por ação. O que significa um PLD 20, né? Um PLD 20, ele me diz basicamente que vai levar, se a empresa mantiver o lucro dela constante, vai levar 20 anos para a empresa gerando o mesmo lucro, ela devolver o dinheiro que eu investi nela na hora que eu comprei as ações, certo? Na forma de lucro para mim. Ou seja, exemplo, tá? Digamos que fui lá e comprei uma ação por 10 reais cada ação e o PL dessa ação estava em 20. Isso significa o quê? Que o lucro que a empresa gera por ação é de 50 centavos. Por quê? 10 dividido por 50 centavos, preço dividido pelo lucro por ação, vai me dar o resultado. 10 dividido por 50 centavos, por 0,5, vai chegar num PLD 20. Então, significa que a empresa mantendo o lucro na mesma faixa, a mesma lucratividade, o mesmo lucro, vai levar 20 anos para ela devolver para a minha acionista o valor que eu investi na forma de lucro da empresa, tá? O como que eu sei se eu devo vender essa ação ou não, tá? Vamos lá, vamos pensar no seguinte. Depende, primeiro ponto, do tamanho dessa empresa, tá? Por exemplo, empresas maiores, o que a gente pode chamar de um terminho chamado large cap, são empresas maiores. O que é large cap? É large, large se refere a grande, tá? E cap, a capitalização de mercado. O que é isso, capitalização de mercado? É o valor de mercado daquela empresa. Então, quanto que ela vale? Ah, ela vale menos de 10 bilhões de reais? Poxa, então eu considero ela uma small cap, uma empresa pequena. Ela vale mais do que, tem o valor de mercado maior do que 10 bilhões de reais? Ah, então a gente categoriza ela como uma large cap, uma empresa grande. Por que eu tento diferenciar isso, tá? Porque uma empresa grande, ela é muito mais visada. Por exemplo, qual é o grande problema da gente investir em ações por meio de fundos de investimento? Um dos grandes problemas, existem 10, por exemplo. Mas um deles, os fundos de investimento, eles têm muito dinheiro para investir. Principalmente os fundos de ações. Então, eles conseguem investir só nas empresas maiores. Justamente aquelas que já são grandes e têm um menor potencial de crescimento. E, por consequência, o menor potencial de rentabilidade, tá? Só que os fundos de investimento, que têm muito dinheiro na mão, bilhões e bilhões, eles só conseguem investir nas empresas grandes. São raros os fundos que conseguem investir em empresas pequenas. Como os fundos colocam muito dinheiro nas empresas grandes, é normal empresas grandes terem esse indicador mais elevado, terem um PL maior, tá? Então, por exemplo, se está muito maior que 20, uma ação, uma large cap, eu já saio fora. Agora, se está na casa dos 20, se for uma large cap, depende. Vai depender da empresa, vai depender de como tiver a lucratividade dela, como é o endividamento dela, depende do contexto como um todo, tá? Agora, se for uma small cap, por exemplo, uma empresa pequena, o que significa small cap, Vinícius? Não fale em francês, fale em português, vamos lá. Uma small cap é uma empresa pequena, com um pequeno valor de mercado. O que significa isso? Uma empresa que tem um valor de mercado menor do que 10 bilhões de reais, aproximadamente. Isso é uma empresa... Poxa, Vinícius, 10 bilhões, empresa pequena, tá maluco? No ambiente da Bolsa de Valores, ela é uma empresa pequena, tá? Porque a maioria das empresas da Bolsa valem bilhões. São raras as que valem centenas de milhões, por exemplo. Então, no contexto da Bolsa, é uma empresa pequena. Nesse caso, o PLD20 já é bem alto. Mesmo que todos os outros parâmetros de rentabilidade, de lucro, de endividamento, esteja tudo bom, o preço dela já está bem esticado. Então, eu, sem dúvidas, estaria extremamente inclinado a vender essa ação. Próxima pergunta. Qual o melhor investimento para eu fazer para eu resgatar daqui a um ou dois anos? Vamos lá. Com certeza, não é a Bolsa de Valores. Por quê? Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no universo das ações, tá? Bolsa de Valores é muito diferente de ações. Bolsa de Valores é um ambiente. Ações é apenas um tipo de investimento que tem lá dentro. Mas, vamos pensar no universo das ações, porque é mais familiar para todo mundo. O que faz o preço de uma ação subir com o passar do tempo? O aumento do lucro da empresa. Ponto final. Isso é o que faz o preço de uma ação subir com o passar do tempo. Vinícius, existe algum outro parâmetro que mostre o motivo pelo qual os preços das ações sobem? Não. Não existe nenhum outro parâmetro que mostre isso claramente se não for o lucro da empresa. A gente pode tentar usar qualquer coisa. Já foram feitos estudos de várias formas para tentar identificar. O que leva o preço de uma ação para cima é o aumento do lucro da empresa. Ponto. Se o lucro sobe, o preço da ação sobe. Se o lucro cai, o preço da ação cai. Tá? Beleza. Sabemos disso. Essa é uma verdade universal, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, qualquer outro país. E faz total sentido. Quanto mais lucro algo dá, mais aquilo vale. Imagina o seguinte. Vamos pensar no universo. Por exemplo, ontem tive uma mentoria com os meus alunos e eles estavam falando sobre investimento em gado. Fizeram algumas perguntas relacionadas a isso. Vamos pensar no seguinte universo. Eu lembro uma vez uma história que meu pai me contou sobre uma vaca que dava 20 litros de leite por dia. Imagina o seguinte cenário. Imagina uma vaca que ela dá 20 litros de leite por dia. E outra vaca que dá 4 litros de leite por dia. Qual vaca vale mais? Certamente aquela que dá mais resultado. Aquela que dá mais lucro. Então a vaca que dá 20 litros de leite é justamente aquela que vale muito mais. Vale 5 vezes mais do que a vaca que dá 4 litros de leite. Concorda comigo? Porque ela gera mais resultado. No universo da bolsa é a mesma coisa. Faz total sentido o preço de uma ação subir porque o lucro da empresa sobe. Qual é a empresa que mais vale? Que tem maior valor? É justamente aquela que lucra mais. Aquela que dá mais resultado. Agora, aqui vem a pergunta chave. E você vai entender porque é que eu estou falando sobre vaca e sobre ações para mostrar o melhor investimento para daqui a 1 ou 2 anos. De quanto em quanto tempo uma empresa divulga o seu lucro? Quanto que ela teve de lucro? Quanto que ela teve de prejuízo? A cada 3 meses tem um informe. Ou seja, quando eu estou investindo em ações, e aqui já vem uma sacada gigantesca para você, tá? Quando eu estou investindo em ações, eu tenho uma nova informação relevante a cada 3 meses. Sabe esse monte de especulação, de achismo, de noticiazinha? O setor tal vai ser impactado. Vai ser votado na Câmara XYZ. Vai, meu Deus do céu, isso daqui. A tarifa vai subir. A taxa selic, a projeção, a inflação. Então, todo esse monte de informação vazia, que é a mesma coisa que nada, isso você pode esquecer. Você só tem uma informação importante a cada 3 meses. Ou seja, é justamente por isso que investir na Bolsa, nesse exemplo que eu estou dando sobre ações, não faz sentido se eu tenho foco no investimento em 1 ano. Faz sentido eu investir na Bolsa de Valores se eu tenho um horizonte de investimento, ou seja, eu tenha uma decisão que um determinado valor eu vou investir para eu resgatar daqui no mínimo 5 anos. Vinícius, vai levar 5 anos para eu ter lucratividade? Não. Não quer dizer que vai levar 5 anos. Você pode ter resultado muito mais rápido. Talvez você pode demorar um pouco mais. Agora, cada um vai depender das ações que você escolher, como elas vão reagir com o passar do tempo. Não tem como te dar uma certeza de um prazo, senão a gente está falando de renda fixa, não de renda variável, não de Bolsa de Valores. Agora, não faça... é muito prova que você tem resultado em poucos meses, tá? Se tiver ações, antiações, tudo que faz parte do método investidor sempre em alta. Agora, se você investir somente em ações, aí pode levar 10 anos, 15 anos, 20 anos para você começar a ter lucro. Só que, usando... e isso eu quero deixar bem claro, não é investir na Bolsa, investir em ações de qualquer jeito. Implementando o método investidor sempre em alta, faz sentido investir na Bolsa com um horizonte de pelo menos 5 anos. Se você quer investir por menos tempo e já resgatar, não é a Bolsa de Valores o lugar, certo? E para quem quer atingir a sua liberdade financeira, sua independência financeira, tempo não é um problema. Por quê? Porque você vai investir eternamente. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas você vai investir eternamente porque você quer viver do rendimento dos investimentos. Você não vai resgatar, eles vão estar lá rendendo. Por isso, a gente vai para o universo da renda fixa, tá? Então, investimento para daqui 1 ou 2 anos sempre vai ser renda fixa. E nesse prazo de 1 ou 2 anos, eu só tenho uma saída, uma escolha e nada mais. Pelo menos eu não tenho dúvida, porque eu só tenho uma saída e uma escolha, né? Como o investidor sempre em alta jamais coloca dinheiro em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, LC, esse monte de porcaria que tem na renda fixa, a gente só investe em títulos públicos do Tesouro Direto, onde que é ideal eu investir um valor para eu resgatar daqui 1 a 2 anos. Só tem uma saída. Os títulos públicos, eles têm prazo, ou seja, data de vencimento. O que é isso? Eles têm uma certa data de validade. E só tem um tipo de título que eu posso investir e resgatar a qualquer momento sem risco de perder nada, absolutamente nada. São três os tipos de títulos. Existe o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, que a gente falou mais cedo aqui sobre ele, e o Tesouro Prefixado. Esses dois, se eu vender antes do prazo dele, da data de vencimento dele, eu posso ter um lucro muito maior do que esperado, eu comentei sobre marcação ao mercado, ou eu posso até ter um prejuízo se eu tiver que vender antes da data de vencimento, antes do prazo dele. Se eu esperar até a data de vencimento, zero estresse. Eu vou ter lucro em todos os casos, exatamente a taxa que aparecia pra mim lá na hora que eu fui investir. Agora, o único que se escapa é o próprio Tesouro Selic. Então, ele é o único destino viável. E aí, eu posso investir no Tesouro Selic, esses investimentos de curto prazo, tá? Ou eu posso investir da forma que eu faço. Por exemplo, eu não invisto no Tesouro Selic. Eu invisto num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Vinícius, é muito longo esse nome. Fala de novo? Falo. Vamos lá. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Vinícius, me explica o que é esse negócio. Não consigo te explicar agora, tá? Tem uma live no meu canal no YouTube, que é a live... Você pode pesquisar lá, tá? Meu canal no YouTube é meu nome, Vinícius Marinho, tá? Com tio em cima do N, sem H. E aí, lá, você pode pesquisar live hashtag 041. Nessa live eu explico tudo sobre esse fundo DI do tipo simples com taxa zero, como investir na prática, tela do computador, você pode fazer pelo celular também, super tranquilo. Mas essa é a única saída pra investimentos que eu vou resgatar daqui um ou dois anos. Por quê? Os outros tipos de título público, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, não tem nenhum com esse prazo de validade, com essa data de vencimento pra daqui um ou dois anos. Então, a única saída é o fundo DI do tipo simples com taxa zero ou o próprio Tesouro Selic. Qual a diferença entre um e outro? Explicando basicamente. Quase nenhuma, tá? Tem vantagem porque no fundo DI do tipo simples eu não pago taxa nenhuma. Pra investir no Tesouro Direto tem que pagar uma taxinha. No fundo DI do tipo simples, ele investe no próprio Tesouro Selic por um outro mercado que não é o Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional pra possibilitar as pessoas investirem em títulos públicos. Esse fundo, ele investe no mesmo Tesouro Selic por um outro mercado, pelo mercado secundário que se chama, tá? E aí ele não paga essa taxa. Por quê? Porque essa taxa é cobrada pelo Tesouro Direto. Na verdade, é cobrada pela Bolsa por ela intermediar essa negociação do Tesouro Direto, que é um programa do governo federal pra possibilitar que a gente investe em títulos públicos, tá? Então, de uma forma otimizada, eu consigo não pagar taxa e investindo no fundo DI, eu consigo resgatar no mesmo dia o dinheiro. Peço hoje, resgato hoje. Se eu fizer o pedido até as três horas da tarde ou quatro horas, vai depender do fundo da corretora que você for investir. Se eu for investir no Tesouro Selic, aí eu tenho que esperar um dia útil pra conseguir sacar esse valor, tá? Então, a única saída é essa. Qualquer outro investimento, quando a gente tá falando de curto prazo, eu não colocaria um centavo. O que você me diz da Magazine Luiza por esses dias? Cai mais ou reverte? Você nunca vai saber o que vai acontecer com uma ação, tá? Nunca, jamais. Quando a gente faz isso, significa que a gente não tem nem noção do que que a gente tá fazendo. Por que que eu falo isso? Não tem como prever o futuro. Só que a gente tem medo da incerteza. A gente tem medo do futuro. A gente tem medo de perder dinheiro, certo? Então a gente se agarra nessas promessas vazias que tem por aí. Das pessoas que acham que vão acertar o que é que vai subir, o que é que vai cair. E a gente esquece de se agarrar onde faz sentido. Eu costumo dizer uma frase que ela norteia assim a minha vida com um investimento. História não vale de absolutamente nada se não tem uma explicação lógica racional. Repito, história não vale de absolutamente nada se dali a gente não consegue extrair uma lógica racional. Por quê? Só quando a Magazine Luiza se valorizou pra caramba nos últimos anos, desde 2016, os próximos 4 anos depois de 2016, valorizou pra caramba, tá bom. Mas dessa alta eu consigo saber o que vai acontecer a partir de agora? Não. Ah, investi em ações de 2002, de 2002 exatamente, a 2008, as ações subiram pra caramba. Poxa, beleza, teve uma grande alta. Se eu quisesse investir só em ações de 2008, quem investiu só em 2008 o valor lá, até hoje não recuperou todo o dinheiro perdido. Até hoje, por causa da inflação, que a gente comentou mais cedo, não recuperou todo o dinheiro que perdeu durante esse período. Não recuperou. Precisa subir as ações ainda 40% pra recuperar todo o dinheiro investido. Pra ir pro zero a zero. Não é pra ganhar dinheiro, pra ir pro zero a zero. Então, o que acontece com uma ação num dia, no outro, durante um ano, durante uma semana, durante um mês, não importa. Se ela subiu, se ela caiu, não importa. Absolutamente de nada. Por quê? Porque eu não consigo tirar uma lógica racional daí. O fato de uma ação ter tido uma alta ou uma queda, ter subido ou caído, ter valorizado ou desvalorizado, não importa pra quando eu vou investir. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não consigo extrair daí um aprendizado prático que vai me fazer lucrar a partir daqui. Por que eu digo que história não vale nada se não tem uma lógica racional por trás? Que eu consigo entender o que aconteceu. Porque se eu não tenho uma lógica racional, não tenho aprendizado. Se eu não tenho aprendizado, eu não consigo replicar esse resultado. Se eu fui lá, investi numa ação, ganhei muito dinheiro. Caraca, eu sou o cara. Não, eu tive sorte. Por que eu tive sorte? Se eu não sei por que eu ganhei aquele dinheiro, se eu não consigo replicar aquele resultado, foi apenas sorte. O mais importante é eu entender como que eu replico o resultado. Então, o que eu tava falando anteriormente aqui. O que que faz o preço de uma ação subir? No curto prazo, é o puro andar do bêbado. No curto prazo, é zigue-zague, é eletrocardiograma. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. No longo prazo, a gente consegue perceber o quê? Que o preço das ações de uma empresa sobem se o lucro da empresa sobe. O preço das ações caem se o lucro da empresa cai. Ponto final. Então, onde tem que estar a minha preocupação? Investir em empresas lucrativas. Lucrativas. Que dão lucro. Esse é o primeiro ponto. Depois eu tenho que me certificar que eu não tô pagando caro por ela. A gente falou sobre o PL, um dos indicadores de preço que a gente pode olhar. Mais cedo aqui nessa consultoria. E eu tenho que me certificar que não é uma empresa endividada. Por quê? Porque ela pode ser lucrativa hoje, mas se ela tiver uma dívida muito grande, a taxa selic subindo, aumenta o juro que ela tem que pagar pela dívida dela. E 99,9% das empresas têm dívidas. Se a empresa enfrentar um momento que ela começa a vender menos, e ela ainda tá pagando mais juros pelos empréstimos que ela fez, essa empresa pode começar a dar prejuízo. E se o lucro é negativo, o preço da ação é um caminho só. Despenca. Então a minha preocupação não tem que estar em algo que eu não consigo controlar. Ou seja, no que vai acontecer a partir de hoje. Se vai subir, se vai cair, se vai reverter, se vai ficar parado. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o quê? Sobre a forma como eu seleciono as minhas ações. Sobre o que eu analiso na hora de selecionar. Estou escolhendo empresas com o perfil daquelas empresas que mais se valorizam com o passar do tempo na história? Empresas baratas, lucrativas e com endividamento controlado? Se a resposta for sim, estou fazendo boas escolhas. Independente se está subindo ou caindo nos últimos tempos. Se a resposta for não, eu não estou fazendo boas escolhas. Ponto final. Então a minha atenção não tem que estar naquilo que eu não controlo, naquilo que é impossível saber. A minha atenção tem que estar onde eu consigo controlar. Assim você tem clareza do que está fazendo. Você não fica com nenhuma confusão, porque é impossível responder essa pergunta. Se você se fizer essa pergunta, o que vai acontecer com a ação tal? Cai mais ou vai isso começar a subir? Você vai viver aprisionado num mundo em que você vai buscar uma resposta que é impossível de ter. Entende? É por isso que a gente fica com tamanha confusão na cabeça. Porque a gente quer fazer o impossível. Por medo do futuro. Quando na verdade, a gente tem justamente o medo de perder dinheiro, porque a gente não sabe se defender, se blindar das quedas da bolsa. A gente só sabe lucrar quando as ações sobem. A gente acha que bolsa é só ações. A partir do momento em que eu sei usar ações e antiações, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, esse medo simplesmente some. Por quê? Porque eu estou blindado, eu estou protegido, eu vou estar lucrando em qualquer cenário. Entende? E aí esse medo da incerteza acaba. Porque a incerteza, ela vai me ajudar de qualquer forma. Se subir, eu vou estar tendo lucro. Se cair, eu vou estar tendo lucro. Entende? Mas entenda assim, tentar saber o que vai acontecer com o preço de uma ação é a mesma coisa se você está doente e você está tratando só o sintoma e não a causa. Você tem uma insegurança dentro de você. E é natural, também já tive. Você está tentando curar essa insegurança tratando só o sintoma, a insegurança. Quando na verdade você tem que tratar a causa. A causa é a falta de conhecimento de um método claro de investimentos que te faça ter resultado independente do que acontecer. É que nem uma pessoa que tem gastrite e come batata frita. Ela fica tomando o meprasol para curar azia. Curar azia. E continua comendo batata frita. E aí ela continua com gastrite. Mas deixa lá gastrite. Deixa lá. A gente nem quer saber da gastrite. Porque eu gosto da batata frita. Então, eu me viciei em batata frita. Eu me viciei em acompanhar as notícias do mercado financeiro. Eu estou escravizado por aquilo ali e nem enxergo. E aí eu estou tratando só o sintoma e não a causa. É exatamente isso que você está fazendo quando você quer adivinhar o que vai acontecer com as ações a partir de hoje. É uma busca sem fim. É que nem a pessoa que está com gastrite e fica comendo batata frita e tomando o meprasol. Ela vai tomar o meprasol até morrer. E você vai ficar buscando essa resposta até morrer. Porque você não vai encontrar. Entende? Então, tem que mudar o foco. Se você mudar o foco, você vai ter resultado. Se você não mudar, perdas são normais no meio desse caminho. ETFs americanos. Seria uma boa opção a longo prazo para ajudar a diversificar a carteira? Depende. Qual é o teu objetivo investindo em ETFs americanos? Quais são os ETFs americanos? Porque assim, diversificar, para quê? Tem que ter um objetivo, um fundamento por trás. Por exemplo, cada investimento do método investidor sempre em alta tem um objetivo claro. Vou relatar aqui. Qual o objetivo do investimento em ações brasileiras? É multiplicação de dinheiro no longo prazo. Qual o objetivo das antiações? É eu conseguir lucrar quando as ações caírem. E aqui eu consigo lucrar pelo menos 3 vezes mais do que a queda das ações. Qual o objetivo dos fundos imobiliários? Eu conseguir ter uma renda mensal isento do imposto de renda, certo? Que equivale a 2, 3, 4 vezes a rentabilidade da renda fixa. E esse valor eu pego justamente para todo mês investir naqueles investimentos que são uma maior oportunidade naquele determinado momento. talvez vai ser as ações, talvez vão ser as antiações, não sei, vai depender do cenário, tá? Mas eu tenho essa renda isento do imposto de renda com uma rentabilidade bem maior que da renda fixa para eu conseguir estar todo mês comprando mais oportunidades. Juntar com o aporte que eu faço para conseguir estar sempre investindo mais e mais onde é a oportunidade agora, onde está mais barato. Títulos públicos para me dar proteção contra a inflação, certo? Fazer com que eu consiga ter uma rentabilidade real, certa, garantida, tá? Independente do que acontecer. Se a inflação for 1 milhão por cento, eu vou ter uma rentabilidade acima da inflação. E eu ainda tenho a possibilidade de ter ganhos de ações investindo na própria renda fixa. Eu tenho um bom porquê de cada um desses investimentos. e eles todos combinados geram resultado. Que resultado é esse? Eu consegui lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e com o passar do tempo e potencializando a rentabilidade dos meus investimentos, tá? Onde que os ETFs americanos entrariam nesse bolo aqui? Se ETF americano pode ser de renda fixa, renda variável, pode ser de, por exemplo, REITs, que são, entre aspas, bem diferentes, mas próximo aos fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Não serve como antiação, independente se forem ações americanas ou não, não serve como antiação, não tem o mesmo tipo de comportamento. Então, assim, todo investimento tem que ter um bom porquê. Agora, você pode me perguntar, Vinícius, você investe em ETF americano? Não, não invisto. Por quê? Porque eu não vejo sentido se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E, assim, conseguir lucrar mais do que investindo somente em ações no longo prazo, tá? Então, se eu não invisto, eu não vejo sentido, tá? Só muito cuidado. Eu preciso ter uma... Existe um investidor sempre em alta e um investidor metralha. O que é um investidor metralha e o que é um investidor sempre em alta? O investidor metralha é aquele que ele investe um monte de coisa só pra ter dinheiro em lugar diferente, porque se algum investimento der ruim, ele, poxa, vai estar ganhando em algum outro lugar. Ele tá mais assustado de estar fazendo uma coisa errada, ele tá mais focado no erro que ele pode cometer do que no acerto. Então, ele diversifica um monte pra pelo menos ele não perder em tudo. Isso é um investidor metralha. Ele metralha. Ele dá um tiro pra cada lado, em algum lugar vai dar um lucrinho e vai estar bom. Cuidado, você tá focado no erro. O investidor sempre em alta, ele tá focado onde? No acerto. No que ele tem que fazer pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, eu preciso diversificar, sim, mas tem que ser uma diversificação relacional. Como assim relacional? Tem que fazer sentido todos os investimentos que eu combino, certo? Senão eu tô metralhando, eu tô dando um tiro pra cada lado. Eu preciso diversificar de forma que a soma das partes seja maior que o todo. Como assim, Vinícius? Explica melhor isso. Você já viu alguma vez uma conta que era 1 mais 1 igual a 3? 2 mais 2 igual a 5? Isso é amagar. A carteira de investimentos do investidor sempre em alta. A combinação dos investimentos dá um resultado infinitamente melhor do que qualquer um outro investimento separado, com o passar do tempo. Entende? Então, a combinação, ela tem que fazer sentido. Não é só eu dar um tiro pra cada lado. Tem que ter um bom porquê. Aquele investimento tem que ter uma função dentro da minha carteira de investimentos. Senão, ele vai estar escanteado lá. É um investimento que vai estar sobrando. E se ele não tem uma função clara que não vai me gerar um resultado esperado, aí é uma aposta. Aí não é um investimento. Mais uma pergunta aqui. Vinícius, por que a Rap Vida, uma empresa que tem ações na Bolsa, ela tá em crescimento, tem um alto crescimento, mas não dá tanto lucro assim? Dinâmica da própria empresa, tá? Não tem como a gente saber porquê, né? A gente pode, a gente consegue verificar. Quando eu vou lá olhar os dados de uma ação pra eu investir, eu posso verificar. Opa, quanto que essa empresa tá crescendo? Como que tá crescendo o volume de vendas? Quanto que ela tá vendendo a mais ano após ano? Eu consigo ver lá um dado. Por exemplo, a Rap Vida, nos últimos cinco anos, um crescimento de 30%. Mas como que tá o lucro dela? Ah, a lucratividade dela tá tanto. Não tá tão alto assim. Beleza, por que que isso tá acontecendo? Porque a empresa não tá crescendo de forma sustentável. Porque a empresa tá vendendo mais, mas não tá lucrando mais. Por quê? Poxa, isso aí é a preocupação do dirigente da empresa. A minha preocupação como investidor é investir em empresas que dão lucro. O lucro é o que importa pra mim. E eu investir em empresas que dão lucro, não é só isso que basta, eu olhar pro lucro. Eu tenho que ver o risco do meu investimento também. Tô pagando caro demais nessa ação? Essa empresa endividada demais, a ponto de, numa crise, se ela parar de ter lucro, ou se o lucro diminuir, ela pode não conseguir pagar todos os empréstimos dela? Então, aí tem que estar meu foco. Eu não preciso entender por que que a empresa não tá dando tanto lucro. Se ela não tá dando lucro, eu simplesmente excluo ela e foco na outra empresa, tá? Essa seria a minha preocupação se eu fosse dirigente, se eu fosse do conselho de administração, se eu quisesse gerenciar a empresa. Eu não quero. O foco de investir é justamente eu não gastar energia mental nem tempo pra eu conseguir gerar mais dinheiro, pra eu conseguir multiplicar o meu dinheiro investido. A lógica de investir é eu colocar o dinheiro pra trabalhar no meu lugar. E aí eu invisto onde faz sentido, onde tem potencial, e eu deixo que com o passar do tempo o meu dinheiro trabalhe por mim. Sem eu precisar suar, sem eu precisar ficar toda hora pensando, sem eu precisar me dedicar diariamente. Certo? Então eu não preciso entender o porquê que a empresa não é tão lucrativa. Se ela não é, tchau. Eu simplesmente invisto numa moderação que dê uma empresa, que dá lucro, que é redondinha, que passa em todos os critérios pra eu conseguir ter uma boa rentabilidade, tá? Não foca no porquê, porque senão você vai perder tempo. Você vai arrumar um outro trabalho. Ao invés de investir, você vai estar trabalhando pra tentar gerar mais dinheiro, e é melhor vender água no semáforo, nada contra quem faz isso, mas vai dar mais resultado que eu ficar tentando encontrar os porquês, 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 tá? Dinâmica da própria empresa. Vinícius, vale a pena investir em precatórios? Isso aí me cheira muito mal. Onde o teu potencial de rentabilidade é limitado, e o teu risco de perder tudo é muito alto, eu não coloco o meu dinheiro. Todo investimento que a gente olha, a gente tem que analisar não sob a ótica da rentabilidade, sob a ótica do risco e retorno. E no caso de precatório, talvez você vai falecer e não vai receber ainda esse valor. Então, isso me cheira péssimo. Eu não coloco um centavo nisso. Eu percebi que minha carteira em um mês caiu e subiu meus investimentos, não vi nada significativo. Normal, tá? Na verdade, eu ficaria chateado se um mês tivesse subido, se tivesse jogando fogos de artifício. Por quê? Um mês. Aí tá o problema. O problema não tá no que aconteceu com a tua carteira. O problema tá no prazo. Um mês. Você tá com a ótica da renda fixa investindo na renda variável. Vinícius, quanto que eu vou ter de rentabilidade mensal investindo na Bolsa? Esquece a pergunta. A pergunta tá errada. Vinícius, quanto que eu vou ter de rendimento por mês? Quanto que eu vou ter de rendimento por trimestre? A pergunta tá errada. O problema não tá no resultado, o problema não tá na resposta. O problema tá na pergunta. Não faz sentido nenhum olhar a tua rentabilidade mensal investindo na Bolsa. Por quê? Porque é pura oscilação de curto prazo. Uma empresa, ela divulga... Vamos olhar pras ações agora. Ela divulga o quanto ela teve de lucro ou prejuízo a cada três meses. Ou seja, você tem uma informação relevante nova a cada três meses. O que acontece no meio do caminho, entre um trimestre e outro, entre uma divulgação e outra, é só especulador ou pessoas apavoradas. Que tão comprando e vendendo, tentando tirar um lucro, tentando tirar leite de pedra. E tão comprando e vendendo, especulando pra ver se ganha e aí fica subindo ou caindo. Não faz sentido nenhum. Você não pode querer um resultado em um mês investindo na Bolsa. Por quê? Porque é só andar do bêbado. Um mês é oscilação de curto prazo. Um mês é pura especulação. Pode subir pra caramba, pode cair pra caramba. E não vai te dar nenhuma clareza de se tá bom ou se tá ruim. Assim, quando você tá investindo na Bolsa, você tem que esperar passar os trimestres, passar os anos pra você avaliar sua rentabilidade. Tá? Não tenha dúvidas disso. Agora, quero a rentabilidade mensal? Aí vou ter que aceitar uma rentabilidade minúscula mesmo, baixa mesmo, investir só na renda fixa. Mas na Bolsa não faz sentido, tá? Então cuidado com esse pensamento que você pode estar se frustrando, se matando, pesquisando, tá errado, se mutilando. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado quando não é verdade? O erro tá só na pergunta, tá só na expectativa. de ter resultado em um mês, tá bom? Como que eu faço pra investir em ouro e dólar na Bolsa? Vamos lá. Tem como investir diretamente na Bolsa por meio de contratos futuros na Bolsa, tá? Essa é uma maneira que eu não considero a mais eficiente. Por que eu não considero a mais eficiente? Porque você vai estar investindo em contratos futuros. Você vai estar investindo em investimento com prazo de validade. Você vai estar investindo de uma forma que você vai ter um trabalho gigantesco pra pagamento e declaração de imposto de renda. Você vai estar investindo de uma forma que existe um ajuste diário. Ou seja, todo dia você vai ter que cuidar na sua conta na corretora porque ali vai ser creditado ou debitado um determinado valor a depender do que acontecer com esse contrato no dia anterior. E aí todo dia você tem que conferir se você tem dinheiro lá porque se não tiver, vão... O seu saldo fica negativo na corretora e você vai ter que pagar multa e juros sobre isso. Multa e juros sobre isso, tá? Então, é um processo extremamente trabalhoso. Eu não vejo sentido em dedicar mais de uma hora por mês pra investir. É loucura dedicar mais de uma hora por mês pra investir na minha visão, tá? Por quê? Senão eu tô trabalhando pelo dinheiro. O foco em investir é ele trabalhar por mim. Pra eu ter liberdade. Entende? Não faz sentido eu ficar olhando pra isso. Então, qual outra forma que eu posso investir? Em dólar, no papel, moeda, espécie, também não acho a melhor opção. E em fundos cambiais com uma política de investimento adequada e com baixíssima taxa de administração. Aí vai ser a forma mais eficiente pra eu investir. Em ouro eu posso investir, além dos contratos futuros, eu posso investir no ouro físico, eu já tive ouro físico, por exemplo, hoje não tenho mais. Eu posso investir em ETF, que é um fundo de investimento negociado na bolsa. Por exemplo, o código dele é o GOLD11, G-O-L-D-11. Eu posso investir por meio desse ETF. Eu vou pagar uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Não é uma taxa muito alta. Tem taxas menores, mas eu posso investir por meio da bolsa, por meio desse ETF. E eu posso investir por meio de fundos multimercado com baixíssima taxa de administração e com uma política de investimento adequada, que na minha visão é a forma mais eficiente desse investir. Não é diretamente na bolsa, mas se trata do investimento em renda variável. Outra pergunta aqui. Posso deixar de investir em dólar e investir em BDRs? Se você quer estar sempre em alta, não faz sentido nenhum fazer isso. O que é BDR? BDR é um investimento indireto em ações americanas. Em momentos de crises internacionais, ações brasileiras e ações americanas caem juntas. 2000 aconteceu isso, 2008 aconteceu isso, 2020 aconteceu isso. Então, se você investir em ações americanas como uma forma de investir em dólar, você pode ter uma dupla queda ao invés de ter uma proteção nos seus investimentos. Cuidado com isso. Não. Dólar é dólar, BDR é BDR, ação americana é ação americana. E cuidado, porque existe... Depois você pode pesquisar isso, tá? O risco de conversibilidade das BDRs. Não considera uma boa estratégia investir por meio de BDR, tá? Existe esse risco de conversibilidade. Joga no Google depois pra você entender que risco que é esse, tá? E no caso do investimento direto em ações americanas, tem a questão de... Caso você faleça, é cobrado um imposto aí na casa de 40% de todo o seu patrimônio e fica pro governo americano em caso de falecimento, é imposto de sucessão, né? Enquanto aqui no Brasil não chega nem a 10%. Então é uma outra desvantagem bem grande, fora imposto de renda, tributação, que é bem mais grossa, o caldo é bem diferente quando a gente tá investindo em ações americanas diretamente, tá? Qual corretora você usa? Eu uso duas corretoras, tá? Eu uso a corretora Clear e a corretora do BTG Pactual Digital, tá? Tem uma live que eu fiz e eu postei a gravação no meu canal no YouTube, que é justamente sobre corretoras e valores. Eu digo categoricamente, com muita tranquilidade, que é o vídeo mais completo disponível na internet brasileira sobre corretores. Lá eu explico tudo sobre isso, por que eu invisto nessas duas, poxa, tem como investir em uma só? Tem. Eu explico todos os detalhes, tá? É só dar uma olhada, é um dos últimos 30 vídeos postados lá no meu canal no YouTube, eu acredito, tá? Mas ele tem, eu já vou dizer, ele tem uma thumbnail, ele tem uma capa que o fundo é azul, tá? E aí a maioria não tem fundo azul. Essa é uma das únicas, um dos únicos vídeos que tem fundo azul. E lá eu explico absolutamente tudo sobre as corretoras, tá? Sou leiga no assunto, tenho como aprender sobre bolsa? Com certeza, Simone. Eu ajudo pessoas comuns, qualquer pessoa, a conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Seja muito bem-vindo, tá? Tem live toda segunda e toda quarta, as 20 e 21, e vídeos e posts todos os dias é como doses homeopáticas de conteúdo para você conseguir aprender, tá? Então seja muito bem-vinda, com certeza consegue, qualquer pessoa consegue. Vou pegar a última pergunta aqui, gente, e vamos lá, ó. Na análise dos fundos imobiliários, tenho dificuldade em escolher, pois os que estão com parâmetros bons estão na categoria de híbridos. Como que eu avalio um fundo imobiliário híbrido e saber se está em um bom setor? Quando você vai analisar um fundo imobiliário híbrido, você tem que ver por que ele é híbrido. Como assim por que ele é híbrido? Híbrido não é híbrido? Híbrido é híbrido. Agora, por que ele é híbrido? Ele é híbrido por causa do setor, ou seja, ele tem imóveis em vários setores diferentes, ou ele é híbrido porque ele tem fundos de papel, porque ele tem investimentos em papel e em tijolo. Como assim papel e tijolo? Vamos lá. Existem os fundos imobiliários mais tradicionais que eles têm imóveis físicos e colocam esses imóveis para alugar e os investidores recebem justamente o aluguel desses imóveis. E existem fundos de papel, que são fundos imobiliários que não têm imóveis e o que eles fazem? Eles investem em investimentos ligados ao setor imobiliário, em LCI, em CRI, por exemplo, em ações de empresas do setor imobiliário. E aí existem os fundos híbridos, que têm ou podem ser fundos que investem, que têm imóveis de setores diferentes, ou podem ser fundos que têm tanto papel quanto tijolo nos seus investimentos, tanto imóveis físicos quanto investimentos ligados ao setor imobiliário. Então, se for no caso do... No primeiro caso, fundos híbridos, porque ele tem investimento em setores diferentes, está tudo certo. Eu faço análise da mesma forma. Se são setores que eu acredito que vale a pena investir, eu faço análise normal. Se tiver investimentos ligados ao setor imobiliário, ou seja, se tiver papel dentro desse fundo imobiliário, essa é uma perguntinha mais avançada, tá? Quem está começando provavelmente não vai pegar todos os pontos aqui. Mas zero estresse. Foca no aprendizado que você vai tendo dia a dia e depois vai melhorando isso, tá? Vamos lá. Se tiver papel, eu não invisto. Eu não invisto em fundos de papel. Por que eu não invisto em fundos de papel? Porque eu não invisto em LCI nem em CRI. Não vale a pena nem que a vaca tussa. Nem que entregue o dobro da rentabilidade. Nem que entregue o dobro da rentabilidade. Por quê? O que é uma LCI? Um empréstimo que eu faço para um banco, tá? Ok. O empréstimo que eu faço para um banco, se o banco quebrar, tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele me ressarce o dinheiro em até 250 mil reais por CPF por instituição financeira. Se eu estou investindo por conta própria, eu já não confio no FGC. Ele tem 4% de todo o dinheiro que ele garante. Então, se quebrar um banco médio no Brasil, o FGC quebra e não paga todo mundo, tá? Como o fundo imobiliário está investindo em uma LCI, ele tem milhões lá. Então, ele tem a garantia de 250 mil. Adianta alguma coisa? Nada. Esse dinheiro vai sumir. Então, eu não quero ter uma rentabilidade de 8% ao ano, correndo o risco de perder 100. Vinícius, isso não vai acontecer. Banco no Brasil não quebra. Vai nessa. Banco nos Estados Unidos não quebrava. Até 2008, quebrou um dos maiores do mundo, Lehman Brothers, mais 68 bancos, tá? Então, eu não entro nessa. Ganhar um pouquinho de dinheiro a mais em troca de perder, de poder perder tudo, tá? O que é um CRI? Um CRI é uma securitização. É o empréstimo que a gente faz para uma empresa e essa empresa, ela coloca como garantia desse empréstimo um contrato que pode ser cumprido ou pode não ser cumprido. Então, eu não tenho nenhum lastro, nenhuma garantia forte de que aquele dinheiro vai ser devolvido para mim. E, geralmente, os CRIs, eles dão uma baita rentabilidade. Só que, isso é horrível. Por que que a empresa, ela não conseguiu pegar empréstimo com o banco, com a financeira, a uma taxa menor? Ela está pedindo para investidores, pagando uma taxa bem maior. Porque ela está prestes a valer. E eu não empresto meu dinheiro para quem está prestes a valer. Então, se tem papel no fundo, eu não invisto. Eu só invisto em fundos imobiliários de tijolo, aquele que tem imóveis físicos, certo? E aí, a análise, independente se tem imóveis de um setor ou demais de um setor, vai ser a mesma. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou de verdade, faz o seguinte agora, ó. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente. E você também pode fazer isso, tá? Pega e compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que querem aprender a investir na Bolsa, lucrar nas altas e nas quedas com clareza do que estão fazendo, tá? E para você participar da próxima consultoria gratuita, muito simples, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta, 2021, rola mais uma consultoria gratuita e eu posso estar te ajudando mais especificamente se você estiver ao vivo lá comigo, tá bom? Grande abraço, a gente se vê. Até mais.